Fala tio Chico. Oi Juliano. Tudo bem? Tudo bom Lidão. Oi tio Chico, eu queria fazer uma pergunta diferente de moto e de curiosidade mesmo, queria saber sua opinião sobre a ER6N da Kawasaki 650, é uma moto que tanto de 2010 até 2015, ela teve uma saída na época, teve uma saída boa e hoje deu uma pagada do mercado, e eu queria saber em relação só sobre o que você acha da moto, se é uma moto boa, moto de manutenção cara, é mais uma curiosidade mesmo sobre a moto mesmo, beleza? Abraço, tudo de bom aí. É mais uma curiosidade sobre a moto mesmo, para pessoas que às vezes vai sair de uma baixa cilindrada, né, uma 250, 300, 400 cilindrada, não é nem no caso para mim, né, porque que nem eu falei, eu tenho um FZ25, para mim me atende por tudo que eu preciso, para mim me atende, mas às vezes é para, que nem às vezes do lado da empresa mesmo, onde eu trabalho, a molecadinha às vezes tem vontade de sair, mas também tem a outra opção também, a XJ, mas a ER6 no caso, ela é uma opção mais barata, né, que é a XJ, compensação a XJ é muito mais, a manutenção muito mais barata do que uma R6, né, é mais uma curiosidade mesmo, beleza? Juliano, é o seguinte, a R6N é uma moto que eu não recomendo, porque é uma moto velha já, né, tem muita gente que está aí com, está querendo, está buscando a moto 2013, e eu sempre digo aqui, nada mais caro do que uma Kawasaki velha, né, Kawasaki velha é dor de cabeça, a moto não é ruim, a R6N não é ruim, estou dizendo aqui de boa mesmo, é uma boa moto, é uma moto com potência boa, o conjunto da moto é ótimo, mas ela é cara, você vai pegar uma 2013, a moto vai estar com certeza com alguns itens a serem trocados, e meu amigo, peças Kawasaki são caras, uma moto velha Kawasaki, porque é diferente, quem já tem a moto há anos e quem vai comprar, tem diferença, e é isso que as pessoas acabam não entendendo a minha fala, e eu tenho que ser redundante, eu preciso para poder até fazer, me fazer claro, qual a diferença de quem já tem uma R6N ou uma Versys 2012, 2013, a R6N e a Versys, seja 2012, 2013, quem tem desde zero e tem até hoje, está safe, a moto não dá dor de cabeça, não quebra, é muito, muito boa, muito boa, para quem vai botar na rodovia, vai se divertir, não são motos boas para o meio urbano, tá, mas são ótimas motos, a Kawasaki, ela faz produto bom, bem feito, durável, então quem tem essas motos, desde zero, 2012, 2013, 14, 15, 16, porque eu acho que é a R6N e foi fabricada até 16, se não me engano, quem tem desde lá, ou seja, a galera que vai ficar chorando, dizendo, ah, você não entende de nada, eu não tenho nada contra a moto, se você é proprietário já há 10 anos, 5, 8 anos dessas motos e você ainda tem a moto, parabéns, você tem uma moto excelente, você já sabe todos os problemas que a moto pode ter, todas as peças que foram trocadas, todas as que serão trocadas, você sabe do histórico, e são motos muito boas, mas eu não recomendo para quem vai comprar uma moto de 10 anos, eu não recomendo, por quê? Porque não sabe, não sabe a procedência da moto, em geral, não vai saber, a não ser, e aí é exceção, que você conheça o proprietário da moto que vai ser vendida para você, é o primeiro dono, é o segundo dono, você sabe da procedência da moto, isso é exceção, é exceção, exceção não é regra, aí você conhece o cara, pô, não tio Chico, eu conheço o cara, primeiro dono, 10 anos, conheço o cara, o cara roda com a moto, cuida, a moto está impecável, levou para o teu mecânico, ele avaliou, pode comprar, legal, tanto o Versys quanto a IR6N, mas isso é exceção, não é regra, qual é a regra? A galera vê no LX, vê em qualquer lugar, a IR6N 2013 está naquele precinho, amiguinho, não há nada mais caro do que uma Kawasaki véia, exatamente por isso, por que que está barato? Porque é cara de manter, é por isso que é barato, porque ela é muito cara, por quê? O cara que é dono dessa moto que botou para vender, ele provavelmente colocou peça vagabunda, ou fez aquele jeitinho, reformou, deu aquele jeito lá, porque é caro, peça Kawasaki é cara, e aí pensa comigo, você está comprando uma moto velha, que a peça é cara, como se fosse uma moto nova, você vai comprar uma peça que subiu o preço junto com as motos novas, então você não vai pagar a peça no preço da moto velha, não vai, então você tem que calcular isso, você tem que ver, vou dar um exemplo aqui, vou dar um valor fictício, beleza? Valor fictício, você achou uma R6N 2013, 25 mil reais, aí você pensa assim, que o professor China estava falando comigo isso ontem, mas não sobre a R6N, já já eu falo do que o professor China estava falando comigo ontem nos bastidores, aí você acha, estou gerando valores aqui fictícios, R6N 2013, 25 mil reais, aí acabou, eu penso assim, putz velho, vou comprar uma R6N, uma moto com mais de 70 cavalos, acho que isso é mais de 70 cavalos, deixa eu olhar aqui, para não falar groselha, porque também eu não consigo lembrar de tudo, pelo amor, vamos lá, vamos falar aqui, tem 72 cavalos, moto com 72 cavalos, se não me engano, acho que é isso mesmo, 72 cavalos, até 2012, 72 cavalos, aí você vai e pega uma moto de 72 cavalos, se eu não estiver errado, tá gente, você vai e pega uma moto dessa, você pensa assim, putz, eu vou pegar uma moto dessa, legal, com um motor 650, 72 cavalos, vou pagar preço de CG, de titã, velho, show de bola, moto linda, moto legal, moto linda, show de bola, 72 cavalos, 2013, moto com 11 anos, sabe o que vai acontecer? Quando você comprar uma moto, se não levar para o mecânico avaliar, vai chegar lá na hora, depois de 6 meses de uso, às vezes até menos, tá, 90 dias de uso, no máximo, ela vai começar a apresentar alguma coisa, ou você vai ter que trocar o kit de transmissão, aí lá vem a primeira facada, é no rim, kit de transmissão, pneus, só de pneu, você não vai botar um pneu vagabundo numa moto dessa, de 72 cavalos, amiguinho, pneu é o sapatinho da sua vida, é o sapatinho que vai definir o gato de chorodinger, não sabe o que é gato de chorodinger? Bota aí no YouTube, no Google, ou no YouTube também, gato de chorodinger, é a vida e a não vida, é você aí botando um pneu vagabundo nessa moto, aí você quer saber o que é vida e não vida? É o gato de chorodinger, você vai ser o gato de chorodinger, em cima de um R6N 2013, botando um pneu vagabundo, que é o seu sapatinho da vida, do gato de chorodinger, e aí tem que botar pneu bom, quanto você vai contar pneu? Dois contos, tá? Dois mil, vai dar mil oitocentos a dois mil reais um pneu bom, não estou falando ótimo não, bom, dois contos, Kit de transmissão, eu vou chutar aqui, eu vou chutar, mil reais, deve ser mais caro, só que já tem três mil reais, porque uma moto dessa, gente, 2013, o cara vendendo a vinte e cinco mil reais, ele nunca vai vender com pneu bom, novo, zero, ou kit zero, ou seja, pneu zero, kit zero, a não ser que o cara realmente, ele estava com a moto operando, e aconteceu alguma situação na vida dele, ele, poxa, preciso vender, eu estou desesperado, isso não é regra, é exceção, o que que é a regra? Você vai achar uma moto dessa, com pneu meia vida, para pior, e o kit de transmissão já, todo banguelinha, três contos, já para começar o jogo, para começar o show, três mil reais, e aí, amiguinho, desses seus vinte e cinco, já vira vinte e oito, tá? E aí, você vai ter que fazer transferência, imposto, bota aí mais milão, ou seja, desses vinte e cinco, já virou vinte e nove, vinte e nove, hein? Estamos chegando aos trinta, ah, ainda é trinta, é mais barato do que uma CB300F, e uma XRE, mas aí vem, mão de obra do mecânico, troca dos fluidos completa, tá? Tudo, pastilha de freio, você acha que pastilha de freio é eterna? Hum, tem que ver o disco de freio, aí você, quando você começa a botar na conta, pastilha de freio, a gente tá falando de uma moto de dez anos, amiguinhos, disco de freio, pastilha de freio, aí você vai contando, e o mecânico, ele vai começar a botar na cestinha lá, ó, você vai ter que, no final das contas, quatro mil, vai virar seis, sete, oito, e é, ah, mas eu posso fazer isso aos poucos, tá bom, mas num prazo de doze meses, você vai gastar dez mil reais nessa moto, dez, então os vinte e cinco, ele vira trinta e cinco, pôde, Chico, mas ainda tá valendo, tá bom, beleza, mas outras peças vão colapsar, outras, que eu não sei aqui, outras peças vão colapsar, você tá afim de correr esse risco? Bom, se você tá afim de correr esse risco, vai fundo, a moto é boa, eu não recomendo, tá, existem outras opções que você pode comprar, motos mais fracas, mais novas, que você vai ter menos dor de cabeça, e o Davizão, meu amigo Davi Alves, ele me mandou aqui, Davizão, um beijo, olha só pra vocês terem ideia aqui, dos preços da Kawasaki, o Davizão, ele me mandou aqui, Kawasaki, é kawaparts.com.br, o site, tá, e só pra vocês terem noção aqui, do filtro de óleo da Kawasaki, aí tem aqui, 95 conto, só o filtro de óleo, é mais barato do que o filtro de óleo da Royal, tá, é só pra vocês terem ideia, tem aqui algumas peças, vocês podem ir lá pra ver, pra ter uma noção, junta do cabeçote, jet ski, deixa eu ver aqui, moto, deixa eu ver, motos aqui, vamos ver o R6N, bora ver aqui, R6N 2013, bora ver aqui, peso de guidão, 312 reais, pedaleira, dianteira, esquerda, 306 reais, para a lama traseiro, 558 reais, um pisca, dianteiro, esquerdo, 376 reais, um pisca, um, tá, bronzina, da biela, bronzina de biela, né, marrom, Kawasaki, 78,99, aí temos a bomba de combustível, olha que delícia, olha, olha quanto é uma bomba de combustível da ER6N 2013, 3.467, 56, que delícia, pedal de freio, hum, imagine, você tomou um tombinho aí, detonou o pedal de freio, hum, Ninja, 650 e ER6N, mesma coisa, 2013, 698 e 37, vamos ver aqui a, radiador, olha, radiador, moto velha, pode precisar de radiador, né, de 7.090, por 6.594, tá, via pix, não tem esse negócio de dividir não, esse valor que eu tô falando, esses valores, são tudo pix, tá, mas o valor real mesmo, por exemplo, da bomba de combustível, é 3.728, eu tô falando aqui pix, tá, então no pix, um guidão, original Kawasaki, 784 reais, e 99 centavos, é, uma tampa de instrumentos, mas aí, eu acho que não é da ER6N, ah, vamos ver um retrovisor, de lado direito, do lado direito, retrovisor do lado direito, ER6N, 2013 é 17, de 739, por 688, barato, pedaleira dianteira, de 231, por 215, pedal de câmbio, ó, você que tombou com a moto aí, o pedal de câmbio tá lascado, de 447, por 416, aí você vai juntando, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, aí fica, né, vamos agora pra mais uma delícia, amortecedor, né, é, de 3.572, por 3.321, né, e a carenagem frontal verde, a carenagem, tá, frontal, da ER6N, de 1.477, por 1.373, tá, obviamente que isso aqui são peças que estão à disposição lá no, Kawaparts, mas, é, outras peças você pode achar aí sob encomenda, mas é só pra vocês terem ideia dos preços da Kawasaki, são peças caras, são motos de excelência, ah, o outro espelho do lado esquerdo, né, eu falei lado direito, lado esquerdo também, de 739, por 688, dá pra vocês terem ideia do preço das peças da Kawasaki, aí o caboquinho, ele quer comprar uma Kawasaki, uma ER6N 2013, achando que é moleza, baratinho, infelizmente o mercado brasileiro hoje, tá levando aos brasileiros a comprarem motos velhas, comprar moto velha, moto de maior potência, que chama mais atenção, dá mais emoção, é legal, e aí vai da ideia de cada um, cada um de vocês vai tomar a decisão certa, mas o que eu vejo é que a maioria esmagadora, não faz conta, a maioria esmagadora, são fugitivos da escola, não faz conta, porque pensa assim, bom, a moto é barata, mas a peça galera, aumentou junto com as motos, as motos não tiveram um preço, um estouro no preço, também as peças, mão de obra, o mecânico ele precisa receber, né, então tudo ficou mais caro, então você tem que fazer a conta, vai comprar moto velha, veja se você consegue manter, seguro, tá, tem que fazer essa conta, e aí os proprietários, acabam levando no coração, quando eu falo mal de uma moto velha, aí o caboclo acha que eu não gosto, porque eu tenho birra com a moto, porque eu não entendo nada, na realidade eu estou preocupado, para você que vai comprar uma moto velha, você que vai comprar uma moto velha, porque está havendo oportunidade, pode ser a oportunidade de você falir, é uma grande oportunidade da sua falência, eu, poderia hoje, comprar uma BMW 1200, de 10 anos, eu tive várias oportunidades, de realizar o meu sonho, porque era, desde a 1200, era meu sonho, ter uma R1200GS, ter miniatura, sempre quis ter, desde os meus tempos, de muito lascado, eu queria ter uma R1200GS, Tive a oportunidade de comprar, zero quilômetro, uma R1250GS, quando eu fui patrocinado, por dois anos pela BMW, eu tive a oportunidade, que foi aprovado, eu mandei a ficha, foi aprovado, aí, veio a, a voz, la voz, da razão, e disse assim, o Sepulveda, sua desgraça, acorde para a vida, demônio, você não tem dinheiro, para manter esta bosta, seu Zé Fufu, aí, é verdade, e aí, não comprei, e, ainda bem que eu não comprei, porque senão, eu já estaria lascado, e eu também tive a oportunidade, de comprar, uma R1200, ainda, refrigerada, a ar, caiu assim, no meu colo, uma pessoa vendendo, caramba, porque essa é indestrutível, né, putz, caramba, não comprei, por quê? Porque eu não tenho dinheiro, para manter, porque eu sei, que se quebrar uma peça ali, é caro, então, o que eu prefiro, eu vou ficar com as minhas bostas, da Royal, que ainda não são velhas, e que eu consigo manter, essas bostas da Royal, vou manter minha Harley, que é uma bosta, mas não quebra também, e, enfim, eu consigo manter, essas bostas, mas o seguro, de uma BMW, uma peça, é muito mais caro, olha que Harley, é caro também, é caro, vocês entendem? Então, eu também tenho, as minhas, os meus desejos, eu vejo umas motos, velho, eu fico assim, me tremendo todo, mas, eu estou falando para vocês, o que eu pratico, para mim também, então, cuidado, com as pegadinhas, de moto velha, não é que eu não goste, não é que eu não, não, não saiba do valor, de uma ER6N, uma Versys velha, uma BMW velha, mas, muito cuidado galera, não caio, nessa pegadinha, vocês estão assistindo, muito canal, vocês estão assistindo, muito canal, muito canal de projeto, agora virou moda, do entretenimento, projeto, aí vocês veem lá, um canal de Youtube, que eu não tenho nada contra, eu assisto isso, eu assisto muito canal, de carro, os caras pegam a lasanha, e aí, eu me divirto, só que, aquilo, é entretenimento galera, é vida real, para o caboclo, mas o que que é, o Youtuber lá que está fazendo, que eu não tenho nada contra, tá gente, porque eu também trabalho com isso, eu só não faço projeto, aqui no canal, mas, eu assisto alguns canais, de projeto de carro, que o cara, o cara compra uma lasanha, de dois mil reais, carro todo lascado, mas ele tem, uma série de parceiros, que fazem o serviço, trocando por divulgação, por publicidade, ou seja, tem um parceiro, que é uma oficina mecânica, aí a oficina mecânica, às vezes cobra, e às vezes não cobra, depende muito, do criador de conteúdo, e do alcance, desse criador de conteúdo, então o criador de conteúdo, faz a parceria, com a oficina mecânica, seja de carro ou moto, tá gente, aí a oficina mecânica, não, vou resolver aqui, e aí você divulga a minha oficina, e vai fazendo os vídeos, aí o criador de conteúdo, vai lá, filma, pronto, levantou o carro, levantou a moto, aí ele vai para uma, uma loja, uma oficina de estética, mesma coisa, ou ele paga uma parte, ou ele faz 100% com, divulgação, é isso que você, amiguinho, que não trabalha disso, não tem na sua vida, você não vai bater na porta, de uma loja, e aí vamos fazer uma parceria, aí ele vai falar, tá, você tem um canal, aí você, não, não tenho, eu vou pegar o megafone, na praça, e vou gritar o nome da loja, aí ele vai falar, assoda-se, não é assim, a vida real não é essa, então o que eu vejo, é uma, romantização, dos projetos, e os trouxas, ou seja, você telespectador, trouxa, que cai nessa, tio Chico, você está sendo grosseiro com o seu público, eu quero que vocês se lasquem, se vocês são sensíveis, ó, sensíveis, tio Chico, você não presta, você vai me desinscrever, pode se desinscrever, eu não me importo, para os sensíveis, tem isso aqui, esse aviso aí, disclaimer, para os sensíveis, ó, está aqui, este canal é presidencial para pessoas sensíveis, para você que é sensível, tem aí o disclaimer, pode se picar, entendeu? Então, você, que está sonhando aí em ter sua lasanha, pensando que você vai comprar a lasanha, ah, vou realizar o meu sonho, vou pagar o preço do CG, cuidado, porque essa lasanha, ela pode ser, uma R6N, pode ser sua falência, oportunidade de você falir, porque peças são caras, Kawasaki, só para fechar, Kawasaki, se você tombar, tombou, você tem lá, vou dar um exemplo de uma moto da Kawasaki, Ninja 400, pega uma Ninja 400, é isso que eu não vejo, eu não vejo youtuber fazendo isso, coleguinha meu, vamos fazer um teste aqui de seguro, ou de preço, se eu fosse tipo o MrBeast, se eu tivesse dinheiro infinito, como o MrBeast tem, eu faria, eu compraria uma Ninja, saia da concessionária, e na frente da concessionária, eu faria o teste do seguro, eu já parceiro da minha, do meu patrocinador BNP Seguros, eu pegaria, na frente da concessionária, pegaria a minha Ninja 400, e faz assim, vamos tombar a moto, puf, larga a moto, caiu, aí vamos ligar para a operadora, para saber, se o seguro cobre, PT, da PT, da PT galera, só no tombo, se eu fosse o MrBeast, eu faria isso, eu faria o conteúdo, cabro e caro, eu comprei o BMW, Ninja, eu comprei tudo, e só fazia o teste do tombo, tombo, não é batida, é tombo, só para mostrar para vocês, o quanto é caro peça, por que isso, tombou uma Kawasaki, PT, porque as peças são caras, então amiguinho, você está querendo comprar uma Kawasaki velha, não é que a moto é ruim não, a moto é excelente, mas você tem que calcular preço, tem que saber que, peças são caras, e até a próxima vez, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma